Hoje eu fiz questão de mostrar a você pessoalmente a realidade, o sofrimento diário e quem depende do transporte coletivo. É possível que você que está aí me assistindo conheça de perto essa realidade. Ônibus superlotados, constantes atrasos, sem falar um serviço de péssima qualidade oferecido. Mesmo diante dessa triste e dura realidade, ainda querem aumentar o valor da passagem de ônibus. É isso mesmo, ainda querem aumentar o valor da passagem de ônibus. O povo não aguenta mais ser tão penalizado. Já não basta a dificuldade que a população vem passando por conta dos efeitos do coronavírus. Com a crise econômica e com o desemprego. O aumento de passagem de ônibus nesse momento é descapido, é inadmissível. Segundo o secretário Pedro Eurico, estamos em um ambiente imune ao Covid. O ônibus não é o maior causador, não é um vetor importante da contaminação. As pessoas ficam pouco tempo no ônibus. Isso é imponderável. As pessoas passam muito tempo. Tem engarrafamento, ônibus lotados. Isso é imponderável. Não dá pra gente dizer isso. Tá aqui, ó. Todo mundo se apertando pra ter um lugar no ônibus. E a gente precisa lembrar, né? Ainda querem aumentar o valor da passagem de ônibus. Inclusive, eu gostaria de parabenizar o Ministério Público, que recomendou ao governo do Estado que não falassem aumento de passagem nesse momento, durante a pandemia. Cada vez pior, cada dia pior. Um monte de metrô feio que ninguém podia respirar. Seu governador, escute a orientação do Ministério Público. Não é tempo de falar em aumento de passagem. As imagens estão aí. A gente ouve, ainda pouco, alguém estava reclamando aqui, questionando qualidade péssima no serviço. Não faça tal coisa. Nosso povo já é muito penalizado com tudo que está acontecendo. Falta de emprego, crise econômica. Não é tempo de falar em aumento de passagem. Outra coisa que a gente vai fazer é instituir a tarifa única. Vai todo mundo pagar a R$ 2,15 para andar de ônibus na região metropolitana. Hoje, no transporte coletivo da região metropolitana, tem uma passagem a R$ 3,30 e tem uma passagem a R$ 2,15. Nós vamos fazer com que toda passagem seja em R$ 2,15. Que toda passagem seja em R$ 2,15, em R$ 2,15, em R$ 2,15. Senhor governador, estou aqui no ônibus. Joana Bezerra, boa viagem. E o povo tem um recado para o senhor. Senhora, dá uma voltinha de ônibus, senhor governador. Ei governador, vamos dar uma voltinha de ônibus para você saber o quanto é bom, o quanto é que ganha. E eu aumento a passagem, o que você está querendo aumentar a passagem. Deixe no que está, já que a gente está na sofrência, viu? O sofrimento é grande. Alguém disse aqui que nem o coronavírus quer andar de ônibus. Portanto, eu e a população do Recife estaremos atentos às definições e alertas a tudo que acontecerá essa semana por esses dias. Conte comigo, lutarei contra todo e qualquer tipo de aumento. Eu estou aqui com a Paula, ela está dizendo que nunca contam. Hoje viram lá a reportagem, o movimento está saindo contando e o ônibus está relativamente lotado. Paula, fala aí, Paula. Realmente, nem um dia eles contam. Hoje contaram. Isso aqui está muito vazio, o próprio agente aguenta todo dia. O povo não aguenta mais tanto aumento no seu orçamento. Pastor Júnior Tercio